Música Segundo dia aqui em Campos do Jordão E hoje a gente vai fazer o tour aqui nesse hotel Vocês viram no vídeo de ontem, né? Que a gente chegou e a gente ia mostrar o quarto Só que assim, a gente não sabia que o hotel era tão chique assim, né? Muito chique Ele é muito chique E quando a gente chegou aqui no Hotel Quebra Nossa Eles já deram esse mapa aqui Que é o mapa do hotel E a gente tá aqui Aqui Aqui, isso Aqui, né? É No 10 E aí, enfim, o hotel é enorme É, é grandinho Eu não sei, a gente na verdade só dormiu E a gente desceu pra tomar café da manhã E é só isso que a gente sabe Mas tem um monte de coisa E a gente tá dando uma olhada, assim, nos outros quartos Porque a gente tá nesse aqui que é família, né? Mas a gente dá uma olhada nos outros quartos E o negócio é chique Tem uma suíte presidencial do valor de um Celtinha Mas o que que tem lá? Ah, não sei Vai que tem um Celta lá dentro Ó, e já fica um spoiler que a gente vai ficar numa suíte presidencial aqui em Campos Jordão Mas em outro hotel É Que é um valor diferente, um valor bem mais acessível, né? É, já tá mais que uma da bis Mas vamos começar mostrando o quarto aqui pra vocês Começar aqui do final, né? Da varanda Gente, olha que varandinha gostosa E aqui é pra você ficar aqui no fim da tarde Relax Tomando um vinho Tranquilinho e tal Aproveitando friozinho Daí aqui, ali já é o hotel, né? Então não tem, assim, ah, meu Deus, que privacidade Igual aquelas cabanas que a gente costuma ficar lá e tal No meio do mato Então assim, tem E aqui do lado já é o outro quarto, tá vendo, ó? Não é, ó Porque a gente tá num hotel E aqui eu tava vendo, olha, isso aqui é um capim-limão Oi, capim-limão E eu acho que aqui é um... Alecrim? Alecrim Ah, parece E aí aqui já entrando no quarto Esse que a gente tá aí é o Premium Platanus, né? Uhum Que ele é um quarto família Porque ele tem a cama de casal Que eu acho que é uma cama king, meu, é gigantesca É muito grande Inclusive a gente perdeu a hora Era pra ter acordado mais cedo Mas a cama não deixou a gente levantar, né? Ela abraçou, a gente falou Fica mais um pouquinho, não é? Ah, ainda mais com esse frio, né? Uhum Mas aí tem a cama de casal E tem essa outra cama de solteiro Então é um quarto pra família, pelo que a gente viu, né? E tem bastante criança aqui também, né? Tipo, o pessoal vem em família pra cá E cachorro É um hotel pet friendly E esse quarto tem 32 metros quadrados Parece até um pouquinho maior É, não sei, talvez seja a disposição E as diárias desse quarto partem de R$1.500 Mas assim, depende, gente Aqui em Campos Jordão, assim Não sei se vocês sabem, tá? Mas alta temporada é muito mais cara Que é a que a gente está agora Inclusive é a primeira vez que a gente vem em alta temporada E realmente é mais carinho É mais carinho Então assim, a gente Não só aqui, tudo? Tudo Restaurante, tudo Então assim, se você quer curtir Campos Jordão um pouquinho mais barato A gente recomenda vir fora de temporada E é sempre meio friozinho, sabe? Sim A gente veio em fevereiro uma vez A gente pegou um friozinho um pouquinho mais calor durante o dia Mas friozinho mais à noite Então você pega preços melhores Inclusive nos hotéis, tá? E tem um quarto também menor que esse Que eu acho que deve ser um pouquinho mais barato Aqui na descrição a gente vai colocar o link do site do hotel Que aí vocês dão uma fuçada lá Aí aqui é um aquecedor, né? Que os quartos aqui de Campos Jordão sempre tem isso Porque é frio, gente A noite fica mais friozinho Aí a cama king, como a gente falou Aqui tem um ar-condicionado Então se você ainda sentir frio Mesmo com o aquecedor Você pode ligar o ar-condicionado no quente E a gente ligou ontem Porque a noite ficou friozinho ontem E fica bem quente Fica bem quente A gente deixou o quarto bem quentinho Aí tem a TV A mesinha A gente pediu aqui ontem uma sopinha Nossa, a gente pediu um caldo verde ontem Porque a gente tava com frio Tomou o caldo verde e a mimir Aí aqui tem o frio do bar Deixa eu abrir pra vocês Ai Vai cair, fia Segura aí Segura a nossa espumante A gente, só pra contextualizar vocês A gente tá muito chica A gente ia vir pra Campos Jordão E a gente foi convidado pra um almoço Que vai ter com o chefe italiano Que ele vai ficar aqui toda alta temporada Já já vocês vão ver E aí a gente foi convidado pra ficar aqui no hotel Aí eles já deixaram um espumante aqui pra gente Os brigadeiros A gente não tomou espumante ontem Que acho que não combinava muito com o caldo verde, né? Mas hoje a gente toma Isso aí não é problema Não Aí aqui tem aquelas coisinhas de hotel Pringles Que custa 200 reais sempre, né? Uma cafeteira no expresso Chá, enfim Pra você fazer à noite Aí aqui uma poltrona Que o Edu gostou muito Ele ficou muito tempo sentado nessa poltrona Sim, gostei Espelho de corpo inteiro Mostra pra você Mostrar o seu look Da hora, hein? Gostei E aqui um armário gigante Pra você mudar suas roupas Que eu nunca boto Fica tudo na mala, gente Pra você colocar suas jaquetas de couro hidratadas Já fica a dica Deixa eu mostrar o produto? Tá bom Pera aí Enquanto a Carol pega o produto A gente hidratou a nossa jaqueta de couro ontem É outra coisa É outra coisa É outra jaqueta Sério mesmo Inclusive se você tem alguma jaqueta de couro Já fica o lembrei Já hidrate ela Porque senão ela começa a rachar Você tem que hidratar de tempos em tempos E na hora que você hidrata No dia seguinte Você já sente Porque ela tava assim dura A gente ficava Sabe assim? Que não consegue se mexer Tava assim, ó Aí depois que hidrata Você sente ela mais molinha E a gente usou isso aqui Que a gente comprou Inclusive na loja de Serra Negra Que foi onde a gente comprou a jaqueta Mas se você jogar no Google Tem vários outros hidratantes Isso aqui hidrata Tem até umas coisas meio caseiras, né? Tipo azeite É Fala que não é muito recomendado Melhor comprar um produto É Mas o importante é você hidratar A sua jaqueta de couro Exato O banheiro não tem muito segredo, né? O vaso Aqui a bancada A pia Gostei bastante Que é meio woo-woo E já tem aqui, ó Hidratante corporal E sabonete esfoliante Chique, né? Eu usei o hidratante Você passou o hidratante Que eu te falei? Passei que eu fiz a barba E eu passei aqui, ó Aqui no pescoço Muito bom esse hidratante Tem que usar, né? Tem que usar, gente É lógico Já tô aqui E aqui Tá o chuveiro Bem grande, viu? A pressão da água é boa Quente também, né? Sim Ficou bem quentinho E isso aqui que é muito bom, né? O secador Secador de cabelo Eu sempre levo o meu nas viagens Ainda mais que aqui em Campos Jordão É a mesma voltagem, né? Que São Paulo 110 Então eu trago o meu mesmo assim Mas se você não quiser trazer Já tem esse profissional Vamos conhecer o resto do hotel? Vamos E o café da manhã? Bom, sentei aqui na cadeira Que eu adorei Gente, o café da manhã Ele é muito gostoso Tem uma mesa só de frios Então tem vários Tem queijo Tem presunto Tem copa Tem presunto parma Aí também tem a mesa de frutas Mesa de sucos Vários pães Na mesa também vem cestinha de pão de queijo Croissant Nossa, o croissant de chocolate tá muito bom Nossa, muito bom Aí você vem café na mesa Também E aí você pode pedir É, tem um menuzinho lá que você pode pedir Tem tapioca Croque moncier Croque madame Que foi o que eu pedi Se você não sabe o que é um croque moncier É tipo um estuquente Um molho bechamel Que aí você coloca molho bechamel Que aí você coloca no forno Pra ele dar uma gratinada Que ele ama Muito bom, muito bom É um lanchão bruto Impressionante Muito gostoso O atendimento também O lugar é muito legal E eu esqueci de mostrar um negócio Opa, calma aí Como fecha persiana É aqui com esse botãozinho, ó Que tem persiana blackout Ó Legal, hein Aí você aperta o botãozinho aqui, ó Que tem do lado E ele vai descendo Aí pode parar Show E óbvio, subir, né? Bora conhecer mais o hotel Bora Vou levar o mapa Aqui nessa porta É onde fica o nosso quarto, né? É um corredor de quartos Ao lado tem uma grand crew Aqui dentro do hotel Legal, né? Sim E aqui em cima é a Trattoria Noce Que é onde vai ser o almoço com o chefe italiano E também aos sábados tem pizza anapolitana aqui também E aí descendo aqui, ó Só pra vocês situarem Vai pra recepção Depois a gente vai lá pra vocês verem Aqui também tem uma biblioteca E não é uma simples biblioteca Tem obra de arte aqui também, ó Isso daqui à noite eu vou tentar gravar pra vocês quando anoitecer É muito bonito Porque fica tudo claro Isso aqui tem cada um uma cor E é muito bonito, né? Fica muito lindo E olha a vista daqui Aqui é o spa Vou dar uma gravadinha rapidinha aqui Pra vocês verem mais ou menos Aqui E em cima É a piscina Vou mostrar pra vocês Carol tá só esperando ali E olha que lugar mais lindo Por isso você tava parado aqui, né? Tava olhando É aqui, assim, de uma fogueira Ah, é bom pra papiar Jogar conversa fora Essa parte aqui, ó Parece que tem uma floresta ali atrás E é uma área um pouco mais reservada Mais silenciosa Que é onde ficam os bangalú É, bem bonito, né? Bem bonito Deve ser mais caros também, né? Ah, com certeza E aí aqui do lado já tem a piscina Que ela é aquecida Será que dá tempo da gente vir amanhã? Ah, eu acho que sim Antes de ir embora E a borda é infinita, né? Borda é infinita Com vista pra natureza, né? Pra floresta Eu tô meio perdida nesse mapa, gente A gente tá aqui Isso Aí aqui é onde a gente tá vendo Os bangalú, né? Aí tem essa trilha aqui Que tem uma trilha aqui dentro Aí acaba no playground É, a trilha é por aqui, né? Então a trilha você anda por meio da floresta E vamos ver o que mais tem Olha que legal aqui Gente É uma sauna? É Olha Eu já tinha visto isso em outros lugares Mas não sabia que tinha aqui Não sei se dá pra ver muito bem, gente Porque o sol tá bem na minha olha aqui Deixa eu sair aqui pra sair do reflexo Mas, ó Tem uns banquinhos Aí ali, ó Essa caixa de metal aqui Deve ser a sauna E, ó É formato redondo Olha que legal Linda Tem uma mesinha aqui Nossa Muito legal E ali tem academia, amor Se você quiser treinar Ah, tá Legal Pode ir, ó Tá bom Não, não Eu gravo daqui Tá bom Vai lá, cadê a minha, gente Vai lá E essa aqui é a entrada Da sauna Gostei, viu Parece um barrilzão Ó, amor Suíte presidencial É essa aqui, será? Não, essa aqui, ó Vamos conhecer assim Ó, como dá pra ver É bem espaçosa Nossa Tô me sentindo um presidente mesmo Deixa eu ver o tamanho da cama Nem tem É no sofá mesmo É Outro conceito, entendeu? É um conceito presidencial É que a gente nunca foi presidente, né? Então Eu não sei como é que funciona Gostei aqui da mesinha Olha que linda É, bom que você almoça aqui, né? Acho que essa não é a presidencial, não Acho que aqui são vários outros chalés juntos Hum Bom, não sei, na verdade Tá falando Ah, Lapinho Bravo Não, mas se não for a presidencial É bem grande, viu Ou será que é um restaurante? Ou será que é ali? Pode ser Que ali é mais isolado também, né? Pode ser Mas também é bonito Não sei Quando vocês irem aqui se hospedar na presidencial E vocês contam pra gente onde é A localização desse hotel é tão boa Que a gente tá pertinho do centro ali Da Vila Capivari E ó O bondinho Tão famoso bondinho Tá aqui, ó Tá vendo? Eles estão descendo ali A gente ia mostrar pra vocês a recepção só à noite Porque ela é mais bonita à noite Só que a Carol, ela trancou a gente pra fora do quarto Deixou a chave lá dentro Pois é Que é aquela chave cartãozinho, sabe? Que você bota assim É Aí, né? Mas enfim Vamos ter que descer lá pra pegar a chave Já mostra já, né? Não tem como deixar de falar desse lugar Imobiliário de Oscar Niemeyer Olha que legal Nossa, queria muito que tivesse aberto Pra dar uma olhadinha mais de perto Impressionante É mais bonito à noite aqui Porque a lareira fica com foguinho ali Fica mais quente Fica bem bonito aqui à noite, né? Agora vamos pro almoço, né? Porque a gente já andou bastante aqui no hotel Já bateu aquela fome Já queimou as calorias do café da manhã E a gente foi convidado pelo hotel pra esse almoço Que foi de apresentação do chefe italiano Giovanni Simone Ele vai comandar a cozinha desse restaurante, o Trattoria Noite Nessa temporada de inverno de 2023 Estamos com a ilustre presença do dono Aqui, ó Ele foi quebra-nó Piadocas TV 100 por aqui Olha esse restaurante aqui, minha gente Que lindo E é o forno da pizza que eu falei É ali, ó Ah, tá ali, ó As pizzas de sábado são servidas aqui Nossa Que lugar mais lindo Muito bonito Olha essa mesa aqui É E aqui é chique, entendeu? Os lugares já são pré-definidos A gente vai sentar aqui nessa mesa Então pode ser que a gente não fale tanta baboseira nesse vídeo Porque vão ter pessoas no nosso lado, né, gente? Então a gente vai se comportar, né, amor? A gente vai se comportar? Ah, vou tentar Eu tava meia hora tentando ler esse cadáver Mas eu não tava conseguindo Aí eu pensei, meu, tô sem óculos Não enxergo de longe Agora eu não tô enxergando de perto Já era Só que na verdade é porque tá em italiano É por isso que eu não tava conseguindo ler Minua abertura Tarde que é experiência gostada, né? Realmente é meio complicado É isso Se o chefe for falar em italiano Ai, ferrou, né? A gente vai comer Não vai conseguir falar exatamente Vai achar que tá surto também Vocês tão covinhos Vixe, vamos sair doidão Não, mas ó Vem aqui na taça Eu só vou ter algum Que a gente vai harmonizar com os pratos Então cada um, né? Ele tá explicando agora O que tem esse vinho O que você sente Mas eu não vou falar pra vocês Porque eu nem lembro Não, corta essa parte Não, tô brincando Ele falou que é um vinho muito leve Você sente assim, né? O aroma das frutas Então é um vinho que realmente Assim, vai que vai E esse é o primeiro vinho Que ele vai harmonizar com a entrada, né? Que é uma entrada que eu tô vendo ali Que é mais salgada Que é mais caladinha Então é um negócio mais leve Vamos ver Primeiro crostini com uma pasta com enxovas E também tem uma saladinha aqui do lado Bonito, tá? E aí, Carol, tá brigando aí? Segundo prato, fene Com queijo pecorino E bacon em cima Guanciale Guanciale Deixa eu ver Bem salgadinho E a primeira harmonização Ele colocou um vinho bem leve Pra harmonizar com aquela pasta de enxovas Que é bem salgadinha, né? E aqui foi a mesma coisa Ele falou que o prato é salgado também Por conta do guanciale E esse vinho também Que eu achei linda a embalagem Que eu achei a vossa vinda, né? E ele também é um vinho leve Mas ele já é um vinho mais seco E que ele fica um pouquinho mais tempo aqui, sabe? Ele desce mais... Você conversa mais com ele, né? É, não é esse o termo que se usa Mas é tipo isso Porque conversar você pensa que é algo ruim, né? Ah, você fica ali Ah, tô lembrando isso Mas você sente mais ele, sabe? Mas é um vinho seco, porém leve E aí ele meio que tem esse contraste, né? Agora parmigiane e melanzane E olha, tinha vindo esse aqui pro Edu Olha que enorme E olha a diferença Aí eu pedi pra trocar Porque eu sou louca da berinjela É, que é parmigiana de berinjela, né? É Porque eu falei só italiano igual tá no cardápio Então, vamos ver E um vinhozinho em tinto aqui Isso já está aprovado Hum, a berinjela é tudo, né? E vem bastante molho também Bem molhudo Do jeito que você gosta Muito bom Esse prato aqui é bem bonito, viu, gente? É uma carne assada Polenta E... Só, né? É, e aí tem uns negocinhos assim com a carne assada Mas o curioso dela Assim, a gente falou pra vocês Que os pratos estão sendo harmonizados por um vinho E esse vinho aqui É um vinho muito seco Porque quando você toma ele sem nada Ele é um vinho que, tipo assim Ele nasce bem seco Porque você quer mergulhar na piscina E, tipo, beber toda a água da piscina De tão seco que ele é Mas ele falou que você Bebendo esse vinho Com um prato Que é uma carne mais gordurosa A gordura da carne Dá uma amenizada na secura do vinho, né? Vamos ver Vê aí E, tipo, parece até mágica, né? É isso que eu ia falar É muito mágico Porque, tipo, você toma antes Tipo, dá aquele Ah, que você sente aqui Agora, nossa, agora, tipo Realmente Então, acho que às vezes Não sei se vocês gostam de vinho Ou tem costume de tomar e tal Mas, às vezes, quando a gente toma um vinho muito seco E, às vezes, a gente não gosta Pode ser, não é que a gente não gosta Pode ser que, às vezes, a gente Tomar o vinho, mas harmonizar ele com um prato Comendo a coisa certa É, não certa, né? Porque, na verdade, não tem o certo e o errado Mas você harmonizando isso com algum prato Que vá complementar ele Pode ser muito bom Porque, nossa, realmente parece outro vinho Porque, gente, na hora que ele serviu aqui A gente tomou É aquele que prende tudo Mas daí é isso Aí a gente tomou um gole do vinho Veio seco Comemos a carne Depois a gente tomou um gole do vinho E aí É outro vinho, né? Normal Que loucura, né? Muito bom Muito bom E a gente nem falou pra vocês Do final do jantar, né? Porque a gente comeu a sobrana Foi tirar uma sonequinha E agora a gente vai turistar, né? Mas o jantar O almoço estava bem gostoso O almoço quase já foi um jantar, né? Ele durou a tarde toda Inclusive, a gente ia turistar Em um outro parque Mas aí acabou não andando tempo Então a gente vai pra um outro lugar agora E foi muito legal Assim, porque a gente harmonizou Os vinhos com os pratos E a sobremesa foi diferente Porque a gente comeu uma sobremesa Que é tipo um bombom de avelã Com chocolate Mais cremoso Sim, mas tipo um pudim É que ele parecia um mousse É, tipo um bombom mais cremoso Que parecia um mousse E ele foi harmonizado com um vinho doce E sobremesas assim mais doces Tem que ser harmonizadas com vinhos Com teor alcoólico maior Sim Aí tipo, era muito doido Que a gente comia sobremesa Que era bem doce, obviamente E aí o vinho não parecia tão doce Aí dava uma bugada assim no cérebro Mas foi muito legal o almoço E agora a gente vai em Buristana Capivari Que falaram que é bem pertinho da Praia Pé Vamos ver se é pertinho, né? O hotel tá nessa luzinha aqui, ó Que é uma rampa, né? E pronto, a gente já tá aqui, ó Ué? Mas enfim, a gente vai de dia pra poder ver, né? Enxergar Vai ter o teleférico Enxergar Ah, ué? Tem Uber aqui? Ah, até que tem, viu? Tem Se a gente vai pedir e vai chegar Já não sabemos, né? Porque Mas tem Às vezes lá em São Paulo Você pede e não vem É, imagina aqui Vamos atravessar, vem Será que dá? Vem, amor Vem, amor Vem, amor Corre! Apenas corrigindo a informação Oito minutos É até a entrada Do parque Capivari Agora pra Vila Capivari É uns quatro minutinhos, né? Sim, a gente já chegou super rápido Rapidão, dois palitos Chegamos no parque Capivari Já tem umas lojinhas aqui na frente De roupas, de coisinhas pra você comprar Comida Nossa, tem um The Coffee aqui A gente não propõe em São Paulo, né? É, já tem até aqui Já chegou Ó, e como funciona? O parque Capivari A entrada é gratuita Só que aí pra você fazer as atividades Você paga, né? Então tem a roda gigante Tem o teleférico A patinação É tudo pago à parte Mas pra você entrar aqui Ver as lojinhas Ver o movimento É livre É gratuito É igual shopping É isso Ô amor, ó o trem, hein? Cuidado Eita Ó o trem aqui Super veloz Parece de shopping É Ó a roda gigante aqui, minha gente Ela custa 39 reais por pessoa Aí também tem um airsoft ali, ó Naquela cabaninha Que é a partir de 35 E pra andar no trenzinho Que a gente falou Eita, tem um drone aqui Passando aqui em cima, ó Zum É, 28 por pessoa É Se você fizer tudo Vai sair um, né? Meu carinho É, eu acho que assim É um parque mais pra crianças, né? Assim, tipo Tanto o tamanho da roda gigante Tem carrinho de bate-bate também Mas acho que é um lugar legal Pra você vir à noite Assim, pra passear Tem umas coisinhas pra comer também Vamos ver lá A gente não vai comer Óbvio Mas vamos ver o que tem Aqui também tem churros Pipoca Tem musiquinha ao vivo Também tem fruta com chocolate ou açaí Custa 26 esse daqui Ó, aqui nos crepes Tem vários preços E também tem algumas bebidas ali, ó Pra esse lado aqui esquerdo Tem várias lojinhas também Tanto de roupa quanto de comida Pra cá, pista de patinação no gelo E ali pra frente, teleférico E o trenó que a gente vai Mas não hoje, né? Não hoje Vocês vão ver em um dos próximos vídeos aí Uh, gente Acabamos de chegar no hotel Pegamos 3 graus e meio E hoje a gente comeu, hein? A gente foi no Helio Cucina Nossa, a gente comeu muito bem lá, né? Nossa, que restaurante excelente Muito gostoso Vocês estão vendo aí no vídeo Eu pedi um risoto de funghi Com filaminhon E o risoto, ele tava al dente Do jeitinho que eu gosto, né? Uhum E eu pedi um carbonara Que foi pro meu top 5 Nossa, muito gostoso Ah, muito gostoso Bem cremoso, né? Quentinho Nossa, meu Que gostoso Sério Eu, sem palavras Não tenho nem o que falar Só comendo pra saber mesmo E esse restaurante É bem gostoso Fica a dica pra vocês Quando vocês irem pra Campos do Jordão Ele fica um pouco mais afastado, assim Do Capivari Ele fica sentido horto florestal E também é legal ir lá na hora do almoço Porque eles têm tipo um gazebo, assim Que é uma área aberta, né? Tipo de vidro do restaurante Que tem uma vista pra um rio Que passa bem do lado, né? Então, assim É bem diferente Bem gostosinho A gente, inclusive, quer voltar Um dia de dia Né? Pra curtir Mas a gente adorou O atendimento também muito gostoso É que o ambiente é bem intimista, né? Bem intimista Nossa, muito gostosinho Bem diferente, assim Uma outra experiência aqui em Campos do Jordão Sim E agora a gente acabou de voltar aqui Pro Hotel Quebra-Nós Que a gente vai passar a última noite aqui Amanhã a gente já tá indo embora Porque a gente vai continuar em Campos Esquentando um pouquinho É, porque tá frio A gente vai continuar aqui em Campos Mas a gente vai pra um outro hotel E a gente acabou nem mostrando Mas aqui também tem quadro de beach tênis Tem também Tem o café da tarde, né? Que a gente não conseguiu ir Porque a gente tava no almoço na hora Nem dava pra comer mais, inclusive E a gente vai dormir agora Pra acordar cedo E aproveitar mais o café da manhã desse hotel Porque é uma delícia É bem gostoso E se você quiser continuar vendo mais Sobre Campos do Jordão A gente te espera no próximo vídeo Porque a gente vai turistar mais por aqui Tem muito mais coisa pra mostrar Até a próxima Tchau Tchau